Olá tudo bem? Seja bem vindo a este vídeo. Hoje eu trago oração, incluindo o Salmo 91, Salmo 23, Salmo 65, Salmo 69 e Salmo 136, para você ouvir dormindo, que vai te trazer proteção e afastar todo mal, toda inveja, toda energia negativa e tristeza da sua vida, abrindo as portas para a felicidade, para a tranquilidade e para a prosperidade. Se você gostar não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pois assim você diz ao Youtube que esse tipo de conteúdo é importante para você. Inscreva-se no canal, se você for novo por aqui, para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilhar esse vídeo, e deixe o seu pedido de oração, aqui embaixo nos comentários. Agora eu te convido a relaxar, e a orar com toda a fé, então deite-se de forma bem confortável na sua cama buscando uma posição que te permita dormir muito bem essa noite. Relaxe, deixe de lado todas as distrações, feche os seus olhos e abra o seu coração para oração a seguir, com a certeza, que Deus tem o melhor reservado para você. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim. Obrigada Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de Ti. Neste momento, quero lhe entregar tudo e as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje. Sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem, retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Pai de toda misericórdia, abençoa minha vida. Livra-me dos inimigos que querem me fazer mal e envia os Teus anjos para me protegerem de toda ameaça maligna, toda violência, angústia e desastre. Proteja minha alma, a minha família, os meus relacionamentos e todos os meus irmãos em Cristo. Afasta do meu caminho o inimigo acusador que deseja matar, roubar e destruir-nos a todo custo. Guarda-me diariamente na Tua presença, Senhor Deus, como a menina dos Teus olhos. Que o Teu grande poder me ampare e sustente nesta hora e sempre. Grato sou, pela Tua bondade e misericórdia. Ouro em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, fica conosco, em nossa casa e protege a nossa família. Somos gratos pela Sua proteção e fidelidade. Pedimos uma bênção especial para todos os familiares. Carecemos do Teu amor, companhia e direção. Que a Tua boa mão nos conduza pelos caminhos que devemos andar. Ajuda-nos a amar-nos aos outros, cuidando sempre do bem-estar e união da família. Que as diferenças, brigas e discussões possam ser colocadas de lado e perdoadas. Que o Teu amor possa reinar no nosso lar, trazendo paz, harmonia e compreensão. Abençoe-nos a todos com forças renovadas para vencer os desafios do dia a dia. Dá-nos coragem para dizer não há o que é errado. Dá-nos ânimo e diligência para o trabalho. Dá-nos sabedoria e entendimento para viver obedecendo a Tua palavra, sendo sempre bons exemplos no caráter, na fé e no amor. Abençoe a todos os nossos entes queridos, Senhor amado. Aos pais, filhos, irmãos, avós e netos conceda saúde e o que for necessário nas suas vidas, para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Assim, Te rogamos e já Te agradecemos. Senhor Deus, obrigado pelas nossas amizades. Ensina-me a cuidar e lembrar dos amigos nas suas necessidades. Ajuda-nos, para que possamos ajudar uns aos outros. Fortalece-nos, para que possamos fortalecer uns aos outros. Encoraja-nos, para que possamos encorajar uns aos outros. Sustenta-nos, para que possamos sustentar uns aos outros. Ama-nos, por isso podemos amar uns aos outros. Que o Teu amor nos inspire a ser melhores amigos, mais leais, mais compreensivos, mais perdoadores. Abençoe e guarda todos os meus amigos, agora e sempre. Poderoso Deus, antes de ir dormir eu Te peço, conceda-me bons sonhos, por favor. Repreenda todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir. Pela Tua bondade, ó Pai. Eu lanço aos pés da cruz toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas do maligno. Que seja destruído tudo o que queira roubar a minha paz. Eu sei que o Teu cuidado me alcança e me ampara nesta hora. Fica comigo nessa noite sempre, eterno Deus. Ó Senhor Criador do Universo, Tu não dormes. Vela por mim, expulsando todo o mal da nossa casa e o medo do meu coração. Dá-me uma noite descansada e bons sonhos, em nome de Jesus. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, outros, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras. Pausas saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem, ao deitar-se reflitam nisso, e aquietem-se. Pausas ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ó Senhor, Deus único e verdadeiro, quero ouvir as tuas leis. Que eu te adore. Que eu adore somente a ti, sobre todas as coisas. Que tudo que eu diga e faça demonstre respeito ao teu nome. Que eu respeite o dia semanal de descanso. Que eu honre aos meus pais. Que eu rejeite a violência e maldade, de modo que nunca tire a vida de alguém. Que eu seja leal às minhas amizades e seja fiel ao compromisso do casamento, relacionamentos. Que eu não roube o que é dos outros. Que eu não fale mentiras para destruir a reputação de outras pessoas. Que eu não tenha inveja do que os outros têm, mas que esteja satisfeito com as coisas boas que me tens dado. Senhor Deus, ajuda-me para corresponder às virtudes que nos tem acrescentado. Que eu me esforce para acrescentar a fé uma conduta excelente, a boa conduta. Me deixa acrescentar o conhecimento, ao conhecimento que eu possa acrescentar o domínio próprio. Ao domínio próprio me deixa acrescentar a perseverança, a perseverança que eu acrescente a devoção a Deus e piedade, a devoção a Deus me deixa acrescentar a fraternidade e afeição pelo próximo, e a fraternidade que eu acrescente o amor. Quero crescer nessas coisas, para ser mais produtivo e útil, e alcançar o conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor, ele é meu refúgio, meu lugar seguro, ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas, a sua fidelidade, armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos, e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará de sua casa. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei em minha salvação. Enquanto escondi os meus erros, tudo foi dando errado. Por isso quero te pedir perdão. Eu conto tudo a ti, ó Deus. Eu falo sobre todas as coisas erradas que tenho feito. Eu desisti de tentar fingir. Eu cansei de tentar me esconder. Eu sabia que a única coisa a fazer era confessar minhas falhas a ti, Deus misericordioso. Eu reconheço meu pecado e não escondo que sou culpado, perante o Senhor, pela fé, creio que tu me perdoaste. Deus me perdoou. Por isso, quero ser fiel a ti, Deus. Em oração te buscar, enquanto pode ser encontrado. Assim, quando as tempestades surgirem, elas não me atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Finda-se este dia que meu pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó, Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os pecados de hoje, eu te entristeci. Mas perdão te peço, por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal. E em sossego alcanço o gozo natural, guarda o marinheiro do violento mar. E ao que sofre dores, queiras confortar. Ao culpado estende tua mão, Senhor. Manda ao triste e aflito, o consolador, pelos pais e amigos, pela santa lei. Pelo amor divino, graças te darei. Ó, Jesus atende minha petição. E seguro eu durmo, sem hesitação. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Polo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartalo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 65 A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, e fazes chegar a ti. Para que habite em teus átrios, nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas injustiças nos responderás. Ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra, e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, singido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra, e a refrescas. Tu enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sucos, tu lhe aplanas as leivas. Tu amoleces com a muita chuva, abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os singem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo, eles se regozijam e cantam. Salmos 69 Livra-me, ó Deus! Pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça, aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos, então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de te tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho-me tornado um estranho para com meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei, e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco, e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável, ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal, e não me deixes atolar, seja eu livre dos que me odeiam, e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas, e não me absorva ao profundo, nem o poço serre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade, e não escondas o teu rosto do teu servo. Porque estou angustiado, ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma, e resgata-a, livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta, e a minha vergonha, e a minha confusão, diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam escritos com os justos. Eu, porém, sou pobre e estou triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao senhor duque boi, ou bezerro que tem chifres e unhas. Os mansos verão isto, e se agradarão, o vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o senhor ouve os necessitados, e não despreza os seus cativos. Louvem nos céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará a Sião, e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Salmos 136. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem à noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte, e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos Amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tusquenejará. Eis que não tusquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 59 Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade. E salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu. Ó Senhor, eles correm, e se preparam. Sem culpa minha, desperta para me ajudares. E olha, tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães, e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas. Espadas estão nos seus lábios. Por que? Dizem eles. Quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles. Ombarás de todos os gentios. Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalhe-os pelo teu poder, e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam, consônios na tua indignação, consônios, para que não existam, e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra, e tornem a vir à tarde, e dêem ganidos como cães, e cerquem a cidade, vagueiem para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio, e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Salmos 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Por que no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por me há sobre uma rocha? Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Por que, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Salmos 35 Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda, tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Por que sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma? Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam, os objetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia, rasgavam-me, e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim, e dizem, ah! Ah! Os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto? Não te cares. Senhor, não te alondes de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento. Para minha causa, Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações, ah! Alma nossa! Não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se almos que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo, e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Para a santidade. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. Quando Deus nos enviou à terra, Ele desejou que fizéssemos a bondade e seguíssemos o caminho do bem, que é aquele que Ele determinou para nós. Mas Ele nos deixa livres para que possamos fazer aquilo que desejemos, por isso, a impureza segue sendo um caminho possível. Porém, é um caminho que devemos evitar. Que honremos a vida que Deus nos deu e busquemos sempre viver de acordo com a vontade dEle. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto. Porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 122 Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas. Ó Jerusalém! Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. Onde sobem as tribos? As tribos do Senhor. Até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Salmos 60 Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste, ó, volta-te para nós. Abalaste a terra, e a fendeste, sarai suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Deixe um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Selá! Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a Siquem e me direi o vale de Sucote. Meu é Gileade, e meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Moab é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, alegra-te, ó Filístia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos, dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque ele é que pisará os nossos inimigos. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, e veide que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faz o bem, procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 56 Tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se. Escondem-se. Marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. E isto sei eu. Porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim. Ó Deus, eu te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda. Para andar diante de Deus na luz dos viventes. Salmos 69. Livra-me, ó Deus. Pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal. Onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas. Onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus. Bem conheces a minha estultice. E os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam. Ó Deus de Israel. Por que por amor de te tenho suportado afrontas? A confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos. E um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou. E as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei. E castiguei com jejum a minha alma. Isto se me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco. E me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. E fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti. Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia. Segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal. E não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam. E das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas. E não me absorva ao profundo. Nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor. Pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo. Porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma. E resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta. E a minha vergonha. E a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração. E estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão. Mas não houve nenhum. E por consoladores. Mas não os achei. Deram-me fel por mantimento. E na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço. E a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos. Para que não vejam. E faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação. E prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio. E não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem aquele a quem feriste. E conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. Acrescenta iniquidade a iniquidade deles. E não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos. E não sejam escritos com os justos. Eu, porém, sou pobre e estou triste. Põe-me a tua salvação. Ó Deus. Num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com um cântico. E engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao senhor duque boi. Ou bezerro que tem chifres e unhas. Os mansos verão isto. E se agradarão. O vosso coração viverá. Pois que buscais a Deus. Porque o senhor ouve os necessitados. E não despreza os seus cativos. Louvem nos céus e a terra. Os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará a Sião. E edificará as cidades de Judá. Para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á a semente de seus servos. E os que amam o seu nome habitarão nela. Salmos 96. Cantai ao senhor um cântico novo. Cantai ao senhor toda a terra. Cantai ao senhor. Bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o senhor. E digno de louvor. Mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. Mas o senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face. Força e formosura no seu santuário. Dai ao senhor. Ó famílias dos povos. Dai ao senhor glória e força. Dai ao senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda. E entrai nos seus átrios. Adorai ao senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus. E regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do senhor. Por que vem? Por que vem a julgar a terra? Julgará o mundo com justiça.